Pestilhas para a tosse, um magazine informativo com o Nilton. Bom dia, sou o Nilton e basta falar em piolhos para eu começar a coçar a cabeça. É verdade, fiz a vontade. Sustão. Grávida do primeiro filho, a apresentadora Carolina Patrocínio continua a exibir a barriga lisa, mesmo com 4 meses de gravidez. Basta olhar para o tamanho do marido dela, o jogador de rabe, para perceber que isto está muito mal contado. Pelo tamanho do pai, aos 9 meses, o miúdo já devia estar para aí meio fora, na verdade. Meio fora. Out. A imagem. Ter aqueles partes, se não for cesariana, boa sorte. Tudo bom. Tudo bom para vocês. Antes, antes de ter... Eu acho que é ele que está grávido, não é por nada. Sim, ele é que traz. Vejam bem isso. Era justo, era justo dividir. Até porque a Cegonha vem de França, ele joga lá, portanto não sei. Continua em concurso o projeto português da extensão da plataforma continental. Se for aprovado pela ONU, o território nacional aumentará 42 vezes, o que é impressionante, ainda que na realidade grande parte deste espaço esteja submerso pelo oceano. Foi. Exato. Bem, se pensarmos um bocado, o resto também está prestes a ir ao fundo. Ah, exatamente. Vamos cimentar aquilo tudo, vá. Abaixo fica tudo igual. Cristiano Ronaldo foi fotografado com umas botas de 800 euros, decoradas com uma corrente de ouro. Realmente, botas com corrente de ouro, quer dizer, isto não é para quem quer, é para quem tem mau gosto. Exato. Na internet tornou-se viral o vídeo de um rapaz mergulhador a imitar um peixe e a deixar que os camarões lhe limpem os dentes. Comido a abrir a boca, os camarões vieram comer os restos dos alimentos que ele tinha na boca, lavar os dentes com camarões. Isto também não é para quem quer, é para quem é esquisito. É esquisito. É muito esquisito. É porque os diámenes estão a ser ao contrário, a gente come-os, não deixam que eles passarem no final comer os camarões. Pois, só pode. Não é? Na Grécia, o antigo ministro da Defesa e outras 16 pessoas envolvidas numa rede de lavagem de dinheiro de subornos foram condenadas com penas de prisão. Isto vem reforçar a ideia de que Portugal não é de facto a Grécia. Se não, em vez de irem presos, estavam todos sentados em administrações e recebendo medalhas no Brasil e não sei o que é. Ah, Grécia. Ou mesmo ministros, não é? Sniff. Sim. Mas tudo bem. Olha, muito obrigado, eu sou o Nilton e a mulher do Sr. Jorge refere-se a ele como o meu Jorge, ou não? O seu, o meu, o teu, bem visto. É os todos. Pestilhas Bratoz, o Magazine Informativo com o Nilton. Obrigado.